Sentimental eu sou, eu sou demais Eu sei que sou assim, porque assim ela me faz As músicas que eu vivo a cantar, tem um sabor igual Por isto é que se diz, como ele é sentimental Romântico é sonhar, e eu sonho assim Cantando estas canções, para quem ama, igual a mim E quem achar alguém, como eu achei Verá que é natural, ficar como eu fiquei Cada vez mais sentimental